Eu fiz as minhas pesquisas. Existem criaturas que se assemelham a um Yeti em muitos países. O Yeti. Precisamente, o Yeti. A sua teoria sobre o Yeti é um disparate. Correção, a sua existência ainda não foi provada, mas é apenas uma questão de tempo. Simon procura a pista que falta. Ele deu-me três meses para provar que o Yeti existe. Isto é mesmo a sério. Deve ser calma, fera. Nelly prefere mudar o cenário. Acelerar! O que é isto? Nelly Maloy, detetive privado. Abre-te! É uma árdua! E assim que conseguir esse diário, vamos para o Nepal. Vamos viajar para o Nepal? Põe a tua mochila às belas do nosso navio, sua ensada em menos de uma hora. É um canivete, um saco de arrolhas, uma chave de fendas, uma faca, uma tesoura e uma ceninha qualquer. Uau! Ei! Esperem por nós! Esperem por nós! Não sou aventureiro. Juntos viajam à volta do meio mundo. Deve ser calma, fera! Até se encontrarem numa terra milenar. A família Gombu têm sido guias de montanha às gerações. Namaste! O que é que queres fazer com ele? Descobrir o Yeti. Saí! Eu vou convosco. Os Himalaias são as montanhas mais altas do mundo. As pessoas voltam dos Himalaias completamente mudadas. Ou então não voltam. Faz lá muito frio. Provoca doenças que resultam da altitude. Têm fissuras enormes. Tenham cuidado! Olhe para isto! Nelly! Encontramos o Yeti! Pois, pois, pois. Já chega. Missão. Yeti. Em busca do homem das neves. Não! A CIDADE NO BRASIL